Pra você que anotar o telefone do Estetic Line, que é o estúdio de corpo, não vai se arrepender, porque aqui você vai conseguir os resultados que você tanto tá procurando. E é um estímulo pra você, porque aqui você faz tudo num lugar só. Ginástica, tem várias modalidades de ginástica, tem todo o acompanhamento pra você fazer massagem modeladora, aqueles tratamentos pra bater gordurinha localizada. Enrijecimento, o bronzeamento pra você ficar com uma aparência bem saudável agora no inverno, e preparar a pele pro verão, você chega na praia já queimadinha. E a musculação também nesses equipamentos bárbaros que a Estetic Line te oferece, e por um preço inacreditável, gente, porque saúde, beleza, não tem preço, e aqui o preço são duas parcelas de R$ 25,00 por 40 dias de ginástica, que são seis modalidades. Isso, essa programação de duas de R$ 25,00, você usa duas vezes por semana. Agora, se você quiser usar todos os dias ou três vezes por semana, nós temos várias outras programações, tá? Essa é específica pra isso. Isso, a programadora que te atender vai passar exatamente a programação. Quando você tem um médico, avaliação física com reeducação alimentar. Essa programação são 40 dias de ginástica com seis modalidades, mais a parte de musculação para enrijecer, que é fantástico os resultados, e ainda dez sessões de tratamento pra combater gordurinha localizada, enrijecimento, massagem modeladora, o bronzeamento, e ainda duas aplicações, duas sessões da cama system, que tem sete funções. Essa cama é maravilhosa. Então, tudo isso por duas parcelas de R$ 25,00... É muito barato, né? Não perca tempo. Coloca o despertador amanhã, só pra te lembrar que você tem que ligar pra Estetic Line, marcar, amanhã mesmo você vem retirar. Fica em Moema. Telefone 543-3550 ou no 533-3728. São apenas 70 vagas. Então, corra pra cá e fique bem com você mesma, porque aqui você tem o tratamento completo. Estetic Line.